Fala pessoal, meu nome é Juninho Jesus, velejador profissional da Ilha Bela. Eu venho aqui para dar essa grande notícia para vocês de que a Semana Internacional de Vela de Ilha Bela está confirmada. O evento que teve um ano de ausência devido à Covid-19 tem o seu retorno marcado entre os dias 24 e 31 de julho. E eu creio que essa confirmação é de grande importância, não somente para o mundo náutico, onde o pessoal pode ter a oportunidade de se reunir com grandes nomes da vela, ter um evento de altíssimo nível, mas também como para a nossa cidade, que é uma cidade que vive de turismo. Então eu acho que é uma boa oportunidade para estar movimentando. Claro que seguindo todas as normas, seguindo as regras, devido a esse momento difícil que a gente vem passando, mas claro, lembrando que a vela é um esporte que por si só tem o seu distanciamento social, um distanciamento dos barcos, então eu espero ver todos vocês aqui, um grande abraço e bons ventos!